Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês criam suas fotos nas características de desenho da Disney Pixar. Essa trend que viralizou algumas semanas nas redes sociais é muito bacana, mas o que as pessoas não sabem é que dá pra fazer com a sua própria foto, fazer você se tornar um personagem da Disney Pixar totalmente de graça, utilizando uma ferramenta online e muito fácil de usar. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia. Bom pessoal, vamos lá pro computador que eu vou mostrar pra vocês essa ferramenta. E pra fazer essa função nós vamos usar o SeaArt, uma IA que eu já trouxe aqui no canal, tem um vídeo completo mostrando como que usa ela. Se você quiser saber, se aprofundar mais, assiste esse vídeo que tá aqui em cima na letra I, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai criar então essa imagem de um pôster da Disney utilizando uma foto nossa como base. Pra isso, aqui no SeaArt você vai vir na busca e você vai buscar por Pixar pra poder encontrar imagens que já foram geradas pela IA com perfeição em relação a desenhos da Disney Pixar, tá? Aqui tem vários, se você for descendo, se você acha várias, mas eu vou usar essa terceira aqui que é uma das que eu testei e que mais funcionou aqui no meu caso. Agora, o que que você vai fazer? Você vai passar o mouse sobre a imagem que você quer usar como base pra fazer a sua criação e vai clicar na opção, olha, de Remix. Quando você usa aqui o Remix, ele vai vir aqui pra essa tela, que é a tela do canal privado onde você faz as suas criações. E aqui você perceba que eu já fiz várias e depois eu vou mostrar pra vocês todas o que eu fiz aqui. Pra poder dar certo, é importante você olhar aqui, olha, nesse canto esquerdo, algumas informações. A primeira delas é, olha, na configuração do modelo. O modelo selecionado tem que estar aqui, ó, Disney, Pixar, Cartoon, que é o que foi utilizado pra criar aquela imagem. Se não tiver selecionado aqui, não vai dar certo. E agora, pra poder mandar a sua foto pra fazer, então, essa transformação, você vai clicar aqui, ó, em Envie para Image to Image, clica nessa opção e carrega uma foto aqui. No caso, eu vou carregar essa foto aqui, onde está toda a minha família aqui junto e vou usar ela, então, pra criar essa cena do Disney Pixel. Então, seleciono ela, ela vai abrir aqui pra mim e aqui embaixo, né, tá escrito um velho, sabe, parado na frente. Isso aqui é tudo relacionado à foto anterior. O que você vai fazer aqui? Você vai apagar essa informação e vai descrever o que tem na sua imagem. Não precisa ser com muitos detalhes. Então, aqui no caso, olha, eu vou colocar assim, ó, uma família abraçada comemorando um aniversário. O homem tem cabelos pretos e barba. A mulher tem cabelos loiros e a criança tem cabelos castanhos e está fazendo o VD Vitória. Beleza? Muito bem. Colocou aqui essa informação, ela descreveu ali, basicamente, o que está acontecendo na cena. Agora você vai clicar em enviar e aguardar a mágica ser feita. Aqui, gente, é muito rápido, tá? É muito rápido. Enquanto ele está fazendo aqui essa arte, eu vou mostrar outras artes que ele fez aqui, tá? Essa aqui, olha só que legal. Vou mostrar pra vocês essa imagem que foi criada, tá? Olha aqui a primeira imagem que ele criou. Olha a segunda, que legal. E essas aqui foram feitas com base nessa foto que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Que legal. Então, essa foto aqui gerou essa imagem de Iá. Ficou perfeita, né? Ficou muito bom essa criação. Vou mostrar outro aqui pra vocês, tá? Enquanto eu não mostro aquele vídeo de baixo, então eu vou selecionar aqui. Então, temos essa aqui. Olha só esse segundo resultado. E essa aqui foi baseada nessa imagem que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha só. Essa imagem gerou essa cena aqui. Que legal, olha, que aqui tinha todos os itens de anime, né? Que eu tenho aqui no meu cenário e virou tudo como se fosse um quarto infantil. Eu achei bem legal. E tem uma outra que eu criei aqui em cima também. Olha só. Essa imagem que eu já usei bastante vezes aqui no canal. Então, tem aqui, olha, eu sentado na cadeira. E ficou dessa forma. E a base dessa imagem é essa imagem aqui, tá? Então, bem legal, né? Criou bacana. Agora, vou colocar aqui, olha, a imagem que a gente usou como base, tá? Vou deixar ela aqui do ladinho. Pra daqui a pouco a gente poder ver como que ficou essa última criação nossa. E vou descer aqui embaixo e abrir. Olha só que legal, né? Ele até colocou aqui mais duas crianças. Mas ficou bem legal, né, gente? Olha, a criação ficou bem fiel ao que está ali, né? Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. De fazer suas criações. Usem aqui esse site pra poder criar. Depois que você criar, comenta aqui embaixo o que você achou disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, lembre de curtir. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.